Oh, meu amor. Oh, meu querido. Eu posso imaginar como você está se sentindo. Porque eu também estou completamente... Perdoa, Cláudia. Perdoar, Cláudia? Oh, Lucas. Não posso, meu bem, não posso. Não, não. Ela ofendeu você, Lucas, não. Vovó, tudo o que ela fez foi por causa da filha dela, que estava muito doente. Ela precisava de dinheiro para levar a filha para os Estados Unidos para ser operada. Lucas, me diga uma coisa. Você sabia de tudo isso? Não. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Oh, Lucas, não. Você perdoou, mas eu não posso. Nada disso justifica, Lucas. É muito grave. Vovó, ela não tinha nada com o Geraldo. Ela mantinha esse casamento para poder ter a filha perto dela, diante do juizado de menores. Ah, Lucas, não, não, não. Você perdoou, mas eu não posso perdoar. Não posso. Não tenho. Não. No começo eu também não conseguia perdoar, vó. Agora, agora eu me arrependo. Mas não, Lucas, não. Não, meu amor, você não pode se arrepender. Não, ela humilhou você, Lucas. Ela manchou a sua imagem. Não pode, Lucas. Você tem que se manter afastado dela. Tem que se manter contra ela. Olha, Lucas, eu acho que você tem que repudiar a Cláudia publicamente. Repudiar publicamente? Eu amo a Cláudia. Oh, meu amor. Quando vou tocar o dedo na ferida A força que ela tem O preço de uma vida De nada valerá viver Se a gente não sonhar A vida é só pagar pra ver Não foge, não. Eu não tô fugindo. Sem vergonha. Vigarista. Vigarista. Você enganou meu irmão. Você tá ferrada, Cláudia. Saio, meu filho. Não saio, não. Cadê minha filha? Que filha? Você nunca ligou pra menina? Como é que você pode fazer uma coisa dessas, Cláudia? Tá todo mundo sabendo, Cláudia. Lá na casa dos ricas Você já caiu do cavalo, né? Te expulsaram de lá, não foi? Sem vergonha. Você enganou todo mundo, Cláudia. Você é uma sem vergonha, sabia? Sou, polaca. Sai da minha frente. Não, vem não. Não vem que não tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? José, ela é uma imoral. Ela é uma sem vergonha De uma mulherzinha à toa Que não merece morar na nossa rua. Ô, polaca. Sabe o que é, Cláudia? É que a nossa rua é uma rua de família, entende? O que é isso? Ela está na casa dela e ela vai entrar na casa dela. E vocês, faz por favor, sai daqui. Sai das duas, faz por favor. Faz por favor. Vem, vem. Imoral. Quem virou é mesmo. É isso? Explica pra ele, pelo amor de Deus. Explica. Fala pra ele, tio Zé. Fala pra ele o que eu fiz. Foi pra conseguir dinheiro pra minha filha. Eu só tenho que explicar pra ele. Calma, calma filha, calma que agora não dá pra explicar nada, não? Meu Deus do céu. Cadê a Maria Carolina? Ela, 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 ela veio aqui pra casa. Sim. Onde é que ela está? Está na quarta, está na quintal. Não sei onde ela está. Carolina? Carolina! Minha filha. Ô, minha filha. Me larga! Por que isso? Todo mundo disse. Disse o quê? Que você era pior que mulher de padre. Mulher de padre? Que você era casada com aquele moço. E o papai? Cadê o papai? Por que você casou com outro moço? Vou te explicar. Não quero você perto de mim. Não quero te ver nunca mais. Não quero te ver nunca mais. Tchau.